A sua semana não fica boa até você receber as principais notícias do universo da cultura pop através do Rapidinhas, do Nerd Rabugento. Esse Rapidinhas está cheio de prováveis spoilers sobre o filme Homem-Formiga, esteja avisado. Kevin Feige, o cara que manda na Marvel, disse que um dos próximos filmes da Marvel vai contar a origem de algum herói, mas no passado. Entre todos os filmes da Marvel, apenas Capitão América, o Primeiro Vingador se passou numa época que não fossem os dias atuais. Será que veremos um novo filme da Marvel com uma história que se passará em uma época diferente? Façam as suas apostas, pois vem aí os filmes do Pantera Negra, Capitã Marvel, Doutor Estranho e Inumanos. E o próprio Kevin Feige deu um spoiler de Homem-Formiga. Ele disse que em algum momento o Homem-Formiga vai ser mandado para uma viagem muito louca e que essa viagem vai ter uma conexão para o filme do Doutor Estranho. E pra não perder o festival de informações passadas pelo Kevin Feige, ele disse que o novo filme do Homem-Aranha vai ter uma pegada a John Hughes. Pra quem não sabe, John Hughes é o maior roteirista para filmes adolescentes de todos os tempos, um dos poucos que realmente entendeu esse público, e que fez alguns filmes que definiram uma geração. Ele dirigiu Clube dos Cinco, Curtindo Vida Doidado, Gatinhas e Gatões, escreveu A Garota de Rosa Shocking e Esqueceram de Mim. Eu espero que eles não peguem a parte do Esqueceram de Mim para fazer o novo filme do Homem-Aranha. Estão dizendo por aí que o vilão da segunda temporada poderá ser o Justiceiro? Estou falando que essa segunda temporada do Demolidor vai ser estranha? E a Skydance está planejando uma série de três episódios de Exterminador do Futuro, que vai se passar no passado ou alguma coisa assim. Segundo David Ellison, o chefão da Skydance, a série está sendo desenvolvida neste momento e o objetivo é fechar o universo entre TV, cinema e internet. Do jeito que a coisa é maluca é capaz deles fazerem uma série com as duas Sarah Connor, a Lina Hiday e a Emilia Clarke, enfrentando Exterminadores em uma terra medieval cheia de dragões. E se é que você me entende? Os filmes mais pirateados da semana via torrente são Mad Max, Furry Road, Jurassic World, Cinderela. Rumores dizem que o próximo filme do Lanterna Verde não vai ter apenas um Lanterna Verde. Parece que teremos Hal Jordan, Jon Stewart e Guy Gardner. Eu não estou ligando muito para esse filme novo do Lanterna Verde, só estou esperando que eles escolham um bom Guy Gardner, o melhor Lanterna Verde de todos os tempos. E se o filme do Quarteto Fantástico fizer sucesso e o filme X- Apocalipse fizesse sucesso, as chances de fazerem um crossover entre X-Men e Quarteto Fantásticos passam a ser muito grandes. Será que a Fox vai ter as manhas de lidar com um filme tão épico assim? A Warner Bros. garantiu os direitos de House of the City, um livro sobre o executivo americano Chuck Blazer, o gordinho com cara de Papai Noel que passou a ser o centro do escândalo de corrupção dentro da FIFA e que ficou conhecido como Senhor 10%. Ben Affleck e Matt Damon serão os produtores do filme que vai estar cheio de fraudes, lavagem de dinheiro e outras falcatruas por trás da maior federação esportiva do mundo. Jurassic World continua devorando as bilheterias americanas, atingiu 500 milhões de dólares apenas dentro do mercado americano. O recorde dentro dos Estados Unidos é de Avatar, com 760 milhões. Será que em mais dois ou três finais de semana Jurassic World também devora esse recorde? Deixe sua opinião nos comentários. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon e seja patrão do canal. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. E fique ligado que todo mês tem os séries do mês. No comecinho do mês eu solto um vídeo com as séries comentadas pelo Nerd Rabugento, todas as séries que estrearam no mês anterior, para você filtrar e não perder o seu tempo com porcarias. NOOOOOO! A cena pós-crédito de Homem-Formiga vai ser a seguinte, o Capitão América e o Falcão localizam onde está o Soldado Invernal, e parece que vai ser um local de difícil acesso. Aí o Falcão, devo chamar o Stark? Aí o Capitão, não. Aí o Falcão, eu sei quem devemos chamar, e ele está falando do Homem-Formiga. Caso você não esteja satisfeito com esses spoilers, o Falcão vai aparecer em algumas cenas do filme Homem-Formiga. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.